Aprender transforma e as batatas tem o poder necessário para te levar para um próximo nível na sua vida financeira, na oportunidade de negócio que você queria. Terceiro alimento mais consumido pela humanidade, terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Se você parar para observar, em todas as preparações tem o nhoque, o nhoque de parmegiana e ele vai com o nhoque de batata. Aí tem o parmegiana tradicional, que ele também vai com a batata. Aí tem os pratos executivos, tem batata. Aí tem os especiais, também vai batata. Essa pizza deve fazer com alguma coisa de batata, eu acho. Mas você vai olhar o cardápio dos caras aqui, tem batata. Aí eles fazem um prato americano, tem batata. Aí vai fazer outro prato com salada parmegiana, tem batata rústica. Aí tem batata, tem batata, aí depois tem um carbonara aqui, maravilhoso e bonito, tem batata. Com muita salada, tem batata. Então se você parar para observar aqui, tem batata em todos esses pratos. Vamos olhar os pratos executivos aqui. Esses aqui são os pratos executivos. Tem batata, esse tem batata, tem batata, tem batata. Tem helmas, mas tem batata. Aí tem esse novo aqui, com batata. Aí tem com batata, com batata, com batata, com batata. É o Patrone. Está lotado de batata aqui. Aí beleza, a gente decidiu dar mais uma volta aqui para dar uma olhadinha. Aí tem o KFC, que aí está desligado ali as telas do KFC agora. Mas daqui a pouco eles voltam com a telinha. Eu vou te mostrar. Dentro de tudo, ele já tem aqui, olha lá, batata. Enquanto eles estão ligando ali de novo, olha lá, aí tem risoto mix. Olha lá, frango com arroz, brófis e batata rústica ali, olha. Aí tem batata. Aqui tem batata. Esse daqui está fora porque ele não... Ninguém não é bom esse prato não, porque ele não tem batata. Mas os outros, olha, deixa eu te mostrar. Olha lá. Tem o estrogonofe de frango também. Aí tem batata palha, batata, batata. Não sei como é esse macarrão, com batata. Aí tem batata, tem batata, tem batata. Olha o cardápio. Se liga nisso aqui, olha. Parmegiana, batata, 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 batata. Nhoque, a base de batata. Estrogonofe com batata palha. Então tem esse outro com batata. Esse daqui, nhoque de novo, com batata. Batata, batata, batata. Aí tem aqui, olha. Esse aqui não tem. Só dois pratos aqui, até agora. Batata, batata, batata. E batata, batata. Ou seja, o que que acontece? O que que eu tô querendo dizer pra você? É que se você não parou pra prestar atenção até agora, todos os pratos aqui vão acompanhados com batatas. Entendeu? Todo mundo vende batata. Ó, vou olhar aqui nos girafas. Só pra você se ligar. Ó, girafas. Beleza? Aí tem as opções dos platinhos ali, ó. Um não tem. Batata. Ó, vamos lá. Com batata, com batata. Com batata, com batata. Beleza? Aí tem os outros também lá, ó. Milanesa, com batata. Aí tem o coxão grill, batata. Tem o parmegiana, com batata. E aí você pode comprar também os adicionais, que também vão fritas, que são as batatas. Tem um monte de opção. Mas não pode faltar a questão da batata. Ó lá, tá saindo os pratos lá também. Estão bem bonitos, tá? E vai com batata. Então fica tudo bem fácil de você perceber o que que tá acontecendo no planeta. E você fica cagando por um projeto como esse. preste atenção no que que tá rolando aqui. Vocês vêm de batata frita? Só batata? Ó, tem aqui, ó. Só porçãozinha de batata. Aí tem uma pequena, média, grande. Aí tem um negócio de rústico. E tem esses negócios aqui também com batata. Fechou. Vamos lá. Ó, e continuando. Os caras aqui é a vivenda do camarão. Os caras vendem camarão. Certo? Aí é uma vivenda de camarão, onde eles fazem coisas com camarão. E aí os pratos, ó. Hum, bem gostoso, né? O bobó, estrogonofe, camarão provincial. Aí tem a batatinha palha. Aí tem também o uísque de peixe, que também vai a isquinha já frita com a batata. Aí tem o camarão alcatupiry. Deve ser bem gostoso. Batata palha. E aí tem uns combos aqui, né? Ó, porção só de camarão com batata palha. Porção de camarão empanado com batata. E tem a porção de isque de peixe com batata. E eu poderia fazer o seguinte, ó. Dá uma rodada em tudo que tem aqui. Eu tô no shopping de Vitória, no Espírito Santo. Aí tem hambúrguer aqui, que eu não vou nem entrar em questão, porque já vai ter batata. Todo mundo está vendendo batata. Aí eu vou perguntar uma coisa pra vocês, o seguinte. É a batata que acompanha esses pratos? Ou todos os pratos que querem acompanhar as batatas? Se batata todo mundo vende, por que você não tá fazendo sua produção ainda? Só que você poderia vender pra todo mundo uma batata artesanal. Eles já estão acostumados com batata industrializada, congelada. E você pode chegar num ambiente como esse daqui e oferecer pra todo mundo várias porções de batatas. Tudo aqui vai com batata. Tudo. Não tem nenhuma lanchonete que eu parei aqui que não tenha batata. Exceto o pessoal que tá ali na frente, que vende salada de fruta. Eu acho que eles não têm batata, não. Mas tem a batata doce, que dá pra fazer um doce de batata doce, que pode funcionar. Então tá aí uma ideia pra poder pegar essa galera também. Então tudo tá indo com batata. Fechou? Tudo tá indo com batata. Ó, tem aquela opção ali, ó. Vou te mostrar a batata. Ó. Aí tem as chips. Viu? Então tem a opção. Aí você traz umas chips artesanais pra poder apresentar, pra poder oferecer. Sacou? Ó, vamos ao restaurante que não é à la carte. É no peso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem a batata rústica. Tá? Batatinha rústica. Com o pernil gigante, bonitão. Ó, deixa eu ver o que tem mais. Ó, tem purê. Turezinho bem gostoso. Tem batata preta. Entendeu? Então tá aí, ó. Todas as opções pra poder se trabalhar. Aí tem na salada também. Maionese. Maionese. Com batata. E tem a batatinha doce. É... Cozida. Minha boca tá enchendo d'água. Então assim, todo mundo vai... Vai trabalhar com alguma coisa de batata. Todo mundo ganha dinheiro com isso. E você... Ai, será que é uma boa opção? Eu durmo e acordo pensando em batata. E não tiro esse projeto do papel. Será que você tá com algum problema na cabeça? Ou a culpa são das batatas que são um problema pra você? Então, ó. Tá aqui. Foi só uma amostra do que tá acontecendo. Agora você toma a sua decisão com um pouco mais de facilidade. Um negócio que ainda na sua cidade sem concorrência. Mesmo que todo mundo esteja trabalhando com batatas na sua cidade. Como tá acontecendo nesse local que eu te mostrei aqui agora. Você consegue trabalhar com esse prato sem nenhuma dificuldade. E até pensar num modelo de negócio que você forneça pra todo mundo. Onde você vai entregar esse produto pra essa galera. Pra que eles possam trabalhar e ter um tipo de batata mais gostoso. Mais adequado pra preparação deles. Ou até mesmo entregar isso pronto. Fechou? Pensa aí se não faz sentido o que eu acabei de falar. Abraço. Ah, aproveita e curte esse vídeo aí. Se você sair desse vídeo sem curtir. Da próxima vez eu não vou mandar avisar você, viu? Valeu. Tchau, tchau.